Obrigada, camaradas. Quando o LIVRE foi fundado, começou com um sonho, pertencer à Família Verde Europeia, um movimento global que defende na sua carta uma Europa livre, democrática e social, num mundo pacífico, justo e sustentável a nível ambiental. Nessa mesma carta podemos ler também, defendemos valores como a justiça, os direitos do homem e dos cidadãos, a solidariedade, a sustentabilidade e o direito de todos a viver a sua própria vida sem medo. Inspirados nestes princípios fundadores, criamos o nosso próprio percurso e do zero nasceu um partido que reconhece com orgulho a Europa como um dos seus pilares fundamentais. Não há nenhum outro partido em Portugal que tenha raízes tão profundas como o nosso na Europa. Neste percurso, ao longo de uma década, feitos de altos e baixos, a adesão oficial à nossa Família Política dos Verdes Europeus, em 2023, foi um momento histórico e de enorme felicidade. Cumpriu-se o sonho, mas mal sabíamos nós então que ainda podíamos ousar sonhar mais alto. As últimas eleições legislativas permitiram-nos, pela primeira vez na história do partido, conquistar um grupo parlamentar e podemos dizer que estamos agora num patamar que já não é o do sonho, mas o de cumprir a responsabilidade de pôr em prática a nossa visão para o futuro, para Portugal e para a Europa. De uma guerra que deixou a Europa em escombros, onde tantas atrocidades foram cometidas, nasceu um esforço coletivo de paz, justiça e diplomacia. O projeto de uma Europa unida que finalmente deixa para trás velhos antagonismos e passa a ser mais coesa e solidária. Décadas já passaram, o projeto europeu cresceu, muitas páginas de história já foram viradas e entramos neste novo século a enfrentar obstáculos tremendos. Mas perante todos esses momentos difíceis, a União Europeia continua a posicionar-se como um farol de direitos humanos e democracia. Cumprido quase um quarto do século XXI, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é um testemunho do nosso compromisso coletivo com a dignidade humana, com a liberdade, com a igualdade e com a solidariedade. Estes valores não são apenas ideais, são a base sobre a qual construímos as nossas políticas, promovemos justiça e fomentamos a inclusão de todas as pessoas. No dia de ontem, no Congresso, todos nós assistimos à alegria de tantos jovens que se juntaram ao livre no último ano. Entusiasmados por poder fazer parte da nossa campanha e conscientes de que muitos outros jovens como eles, por toda a Europa, enfrentam hoje as mesmas lutas globais. Alterações climáticas, perda de biodiversidade, guerras, crescimento de ideologias ultraconservadoras e reacionárias, a crise dos refugiados, crescentes disparidades económicas e sociais e ataques às liberdades civis em alguns dos Estados-membros. Quero dizer a esses jovens que não estão sozinhos. Estaremos sempre ao lado deles, sem abrandar nunca a nossa vigilância e sem tomar como garantidas as grandes conquistas sociais e laborais e dos direitos humanos. Nesta época em que vivemos, é mais urgente do que nunca ter soluções e ter a coragem de as implementar. Para fazer frente a tudo isto, o livro deve surgir como ator imprescindível, não só em Portugal, mas com um papel ativo junto das instituições europeias. Temos agora de dar o próximo passo. A eleição do livro para o Parlamento Europeu é da maior urgência se queremos cumprir o ambicioso programa eleitoral que hoje aprovamos. É um programa que não pode deixar de ter a ecologia como pilar central da nossa ação política. Precisamos de pôr fim à dependência dos combustíveis fósseis e investir em energias renováveis. Isto não apenas reduzirá a nossa pegada de carbono, como criará milhões de empregos sustentáveis, impulsionará a economia local e reduzirá as contas de energia para todos os cidadãos. Isto não é utopia. Isto não é uma utopia. Para o livro é uma necessidade económica, ambiental e social. Um ponto essencial para o livro é assim a defesa da justiça climática. A crise climática não é apenas um desafio ambiental, é uma crise de justiça social. Os mais vulneráveis sofrem desproporcionalmente os efeitos de um problema para o qual pouco contribuíram. Comunidades marginalizadas e vulneráveis são desproporcionalmente afetadas por desastres ambientais e pela pobreza energética, a luta do livre por políticas energéticas sustentáveis e acessíveis é também uma luta pelos direitos humanos. Portanto, a nossa transição para uma economia verde não deve apenas reduzir as emissões de carbono, deve também garantir que todos tenham acesso a energia limpa, a empregos dignos e um ambiente saudável. Além disso, a defesa da biodiversidade é crucial contra a crise climática. Proteger as nossas florestas, oceanos, rios e a vida selvagem é proteger as futuras e atuais gerações. O LIBRE propõe políticas que promovem o restauro, a conservação e o uso sustentável dos bens naturais, que respeitam o equilíbrio da natureza e fomentam a coexistência harmoniosa entre a humanidade e o resto do planeta. Na esfera política defendemos uma maior transparência e democracia nas instituições da União Europeia. É fundamental que haja uma participação mais ativa da sociedade civil nas decisões que nos afetam diariamente. Os números da abstenção a eleições europeias são um claro sinal de que a mensagem não está a chegar a todas as pessoas. A nossa proposta é fortalecer os mecanismos de participação direta e assegurar que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas em todas as instâncias de poder com mais poderes para o Parlamento Europeu. O LIBRE e os verdes europeus entendem que a Europa tem um papel crucial no cenário mundial enquanto líder nas políticas climáticas e ambientais. Devemos usar a nossa influência para promover um desenvolvimento sustentável global, apoiar países em desenvolvimento na sua transição ecológica e liderar pelo exemplo, mostrando que o futuro verde é não só desejável como possível. A implementação de um novo Pacto Verde e Social é assim urgente e tem de se tornar uma prioridade. O planeta não pode esperar mais. Não podemos deixar tudo na mesma. Precisamos de coragem e ação. Precisamos que a hora do planeta seja a toda a hora. Neste contexto, o LIBRE e os verdes europeus emergem não apenas como defensores do ambiente, mas como uma voz forte também na luta pela justiça social e pelos direitos humanos. Temos de ser incansáveis na demanda por uma política que coloca as pessoas e o planeta no centro das atenções. Temos de exigir transparência, responsabilidade e equidade, elementos essenciais para a proteção dos direitos de todas as pessoas. Os direitos humanos são a bússola que guia todas as nossas políticas e práticas. Mais, os direitos humanos são a garantia da liberdade para todas as pessoas. Não aceitamos a guerra e o genocídio na Palestina. Aplausos 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 morram a caminho da Europa. Não aceitamos famílias separadas nas fronteiras dos nossos países ou centros de detenção de migrantes e refugiados. Não aceitamos que seja negado asilo a quem procura segurança. Não aceitamos que as mulheres continuem a sofrer violações e violência doméstica dentro da União Europeia. Não aceitamos que em alguns Estados-membros milhões de mulheres vejam negado o direito de tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Não aceitamos que pessoas da comunidade LGBTQIA+, ainda sejam perseguidas, discriminadas, que não tenham exatamente os mesmos direitos ou não possam viver em liberdade em alguns países da União. liberdade, 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 liberdade. Não aceitamos que pessoas com deficiência ou com necessidades especiais e pessoas de variadas etnias ou credos religiosos não tenham os seus direitos fundamentais protegidos e assegurados. haver godsória de quem. Nós não aceitamos muita coisa, também não aceitamos 95,3 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. E não aceitamos que ainda se passe fome ou não se tenha uma casa para viver nos países da União. O LIVRE tem hoje um compromisso e um projeto para Portugal e para a Europa. Estamos cada vez mais fortes e mais unidos para enfrentar os desafios europeus. Viva o LIVRE!